Então, agora, para comentar um pouco o que está acontecendo ali na Câmara dos Deputados, a gente vai chamar o deputado Zaratini, que é líder da minoria no Congresso, né? Deputado que também está acompanhando essa votação e ele está direto lá do plenário. Deputado, o que você acha que vai acontecer daqui para frente? O que significa uma aprovação tão importante como essa, que é o do Novo Fundense? Olha, foi uma vitória muito grande de todo o pessoal da educação que lutou muito pela aprovação, pelos sindicatos de professores, pelos movimentos em defesa da educação, pelo povo brasileiro, pelos partidos da esquerda que insistiram nisso e que fizeram com que, em primeiro lugar, a maioria do Congresso concordasse, se unisse para aprovar esse projeto. E depois que o próprio governo tivesse que ceder, tivesse que ceder e, no fim das contas, conseguimos uma vitória muito boa, que foi 23%, 5% para a educação infantil. Foi um avanço muito grande, garantindo recursos para o pagamento dos professores, de pelo menos 70%. Então, eu acho que foi uma vitória maravilhosa que nós tivemos aqui. Evidentemente, sempre tem os caras que são do contra. Teve sete votos contra. Ele vinha de quem? Da turma dos bolsonaristas. Piaquices, o Príncipe. Quer dizer, aqueles que odeiam o povo brasileiro, odeiam mesmo. O Bolsonaro, como ele é demagogo ao extremo, ele concordou, o líder do governo veio aqui, orientou a favor, mas aqueles que expressam o pensamento bolsonarista mesmo, foram lá e votaram contra. Então, a gente conhece esse tipo de gente, né? E é isso, mas isso é muito pequeno. O que vale é a imensa, grandiosa vitória do povo brasileiro aprovando o novo Fundo. Deputado Carlos Zaratini, você também acha que foi um momento que a gente conseguiu construir uma grande aliança dos defensores da educação pública, né? Os defensores que não são necessariamente de esquerda, né? Foi uma construção muito mais ampla, necessária no Congresso Nacional. Como é que você vê essa articulação? Olha, em primeiro lugar, nós construímos uma grande aliança, não só dos partidos de esquerda, muito mais ampla que isso, né? Em defesa da educação. Mas também não vamos se enganar. Essa quase unanimidade aqui não quer dizer que todo mundo é a favor da educação. Quer dizer que o movimento social, uma maioria do Congresso, obrigou a que a minoria acabasse votando a favor também. Eu me lembro aqui, uma vez que nós votamos, os direitos das empregadas domésticas, liderados pela nossa grande deputada, a Beredita da Silva, a Bené, e todo mundo votou a favor. Mas o que tinha de gente aqui xingando por baixo, resmungando, era notório. Então, dessa vez, também aconteceu a mesma coisa. Muita gente não queria votar, mas foi obrigada e acabou votando. Mas a gente sabe quem é que está do nosso lado mesmo, quem votou de coração conosco nessa votação. Beleza, muito obrigado, deputado Carlos Aratini, que ajuda nessa articulação, né? A gente vai continuar acompanhando, se tiver alguma novidade, algum bastidor. Você que está aí no plenário, às vezes você também consegue ver diferente, né? As piadas, as articulações. Mas, até aproveitando, como é que você viu essa... Quando o Vitor Hugo, o líder do governo, anunciou esse acordo? Você acha que o Vitor Hugo teve que ceder muito aos nossos pontos? Olha, o Bolsonaro tem uma característica interessante. Quando ele vê que está perdido, ele adere ao vitorioso. Você lembra, quando a gente votou aqui o auxílio emergencial, eles queriam dar 200 reais. Aí nós fomos, brigamos, brigamos, brigamos e conseguimos aumentar. Ele foi lá e falou, não, eu que dei. Agora é a mesma coisa, você não tem a dúvida. Amanhã ele vai dizer, eu que dei o Fundeb. A picaretagem é grande. É um picareta de mão cheia. Mas vamos lá, vamos a lutar. Muito obrigado, deputado. Conte conosco e obrigado pela parceria. Valeu, grande abraço a todos. Vamos voltar agora. Obrigado.